Oi pessoal, hoje estou aqui com a Fátima, a nossa vlogueira, aqui da Alcoa, e eu queria fazer algumas perguntas para ela. E aí Fátima, como tu conheceu o Gilson? Ah, o Gilson, meu marido, há 25 anos atrás, mais ou menos foi em década de 80, 89, por aí. Por coincidência também foi numa empresa aqui, de produção também, que a gente faz, lá onde eu trabalhava a gente fazia azulejo na época, era azulejo, hoje em dia não existe mais, agora é piso, uma indústria de fazer piso. Aí a gente, eu tinha 19 anos, ele tinha 22, e a gente era bem colega, é interessante que a gente era bem colega só. E brincava junto tudo, e a gente ficou, ele queria ir logo em casa, meu pai também trabalhava lá na empresa. Ele logo pediu para o meu pai, para a gente namorar, que ele foi pedir para o meu pai, para deixar a gente namorar. Para mim era só uma amizade, e ele foi pedir para namorar. E aí, aí tá, daí o pai deixou, ele logo já queria ir embora, em casa, já queria ir na minha casa. Aí tá, a gente namorou, acredito, só três meses. Bom, foi rápido, né? Só três meses, três meses de namoro, e mais três meses de noivado, depois a gente casou, uns seis meses só. Aí, aí tá, daí a gente... Aí, depois de quanto tempo de casada que vocês foram ter o filho de vocês? Como é que é? Depois de quanto tempo de casada que vocês foram ter o primeiro filho? Ah, eu esperei dois anos para ter o Thiago primeiro. O Thiago tá com 24 anos, esperei mais ou menos uns dois anos. Tem dois anos de diferença dele e a Thaís. Eu tive ele, e depois, quando o Thiago tinha dois anos, eu tive a Thaís. Mas só teve, só foi os dois? Só os dois, aí depois eu fiz a laqueadura, daí não ganhei mais filhos. Mas a nossa história era legal, é a minha e justa, a gente se conheceu numa indústria igual aqui também, de produção. Era só amizade, a gente começou com uma amizade, e dessa amizade virou namoro, foi pro casamento. Daí, depois a gente saiu da empresa, eu fiquei lá dois anos, e ele três anos. Até a gente saiu dessa empresa, daí com o César, e agora é Itagreza o nome, agora é Piso que faz lá, antes era só azulejo. E até, quando eu saí, a gente comprou azulejo lá, porque colocamos no nosso banheiro, que agora eu reformei com o outro, mas eu tinha uma azulejo de lá também. Daí, a gente saiu, e casamos, durante três meses, seis meses, a gente casou. Daí, a gente, ele falou pro pai dele que ia fazer a casa do lado da casa do meu sogro lá, onde a gente mora hoje, 25 anos morando lá. Aí, o pai dele autorizou fazer a casa lá, no terreno dele lá. Ele fez uma casinha pequenininha, que era três por seis, três por seis, largura de madeira. Hoje, a nossa casa, a gente conseguiu reformar ela, ela tá nove por seis, nove de comprimento por seis, a gente mudou ela durante esses anos, conseguiu reformar. Tá, e eu quero falar pro pessoal, que o motivo desse vídeo, é porque tá chegando o dia dos namorados. Não é porque vocês dois são casados, que não precisa ter um depoimento pro Gilson, né? Ele é uma pessoa muito gente boa, muito simpática. Então, eu queria que você desse uma palavrinha pro Gilson. Quando o Gilson estiver assistindo esse vídeo, eu tô... Ai, que ele é um homem muito maravilhoso, que ele é uma pessoa muito boa, que foi uma sorte pra mim ter conhecido ele. E ele sabe disso. Só tem isso pra dizer. Que eu amo muito ele. Eu amo muito ele. É isso aí, pessoal. Só pra deixar uma... Uma deixa aí pra vocês pro dia dos namorados, né? Uma homenagem pro dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Beijo, tchau. Beijo.